Sebastiana, minha linda, a Sebastiana está no grupo do Janildo, do Dedinho Verde, queria ver os peixes pulando, mas eles não estão querendo pular não, Sebastiana, minha linda. A Fanta, ela é conhecida lá no grupo, é por Fanta, a Fanta quer ver os peixes pulando, pula peixinho para a Fanta ver, é Sebastiana, eles não querem pular não, desculpa aí Janildo, os peixes não querem pular, Sebastiana. E agora, eles só pulam quando estão brincando, para mim, para eles pulando é difícil, eles são escuros da cor da água, quase não dá para ver, está vendo? Ei, Sebastiana, o peixinho não quer pular, pula peixinho, pula aí para a Fanta ver, pula, Sebastiana, eles estão brincando de pega-pega agora, não quer pular, tá bom, minha linda? Espero que você não fique brava, porque o peixe não quer pular, eles estão brincando de pega-pega agora, tá, circulando a pedra. Ei, Sebastiana, dá para você não ficar me cobrando mesmo, viu, minha linda? Olha, olha só, eles estão brincando de pega-pega, olha lá, tem uma capa branca, mas ela se esconde sempre. Sim, é bastante capa colorida, mas aí, se eu morro, vai ter só esses escuros agora, não sei o nome. Estão brincando de pega-pega, para Sebastiana, viu? Estão brincando de pega-pega, olha aí, olha aí, a claridade não dá para ver direito. Olha lá, olha lá, está a carta branca, olha aí, essa é a minha distração aqui no barulhinho. E aí, a cartinha, eita, te escutou? Ela deu fundo ali, ouvi-lhes com a outra. Pega, 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 pega. Acabei de pôr ração para elas, elas que estão querendo mais. Beijo, beijos.